Fala comigo, Metropia do Aviator, belezura com vocês? Galera, vamos tentar subir essa banquinha de 1680 nesse exato momento aqui no Aviator, beleza? Lembrando galera, jogue sempre com responsabilidade, jamais coloque algo que você não possa perder e vamos tentar aproveitar o momento do gráfico aqui, que mandou duas velas positivas, duas velas legais, uma de 6,72 e a outra de 65. Vamos tentar aproveitar o momento bom do gráfico pra tentar aumentar esse nosso capital, ó. Ó, conseguimos pegar a primeira de 25, a outra eu vou encerrar agora aqui também, só pra gente fazer aquela farpelinha ali, conseguimos buscar o quê? 91 reais no positivo. Agora, o que eu faço? Eu busco trabalhar sempre na parte que eu conseguir sair no positivo. Então eu venho aqui, 21 reais pra buscar uma vela de 2x, 1,50 fica a teu critério, tá? E a outra de 20 reais pra tentar buscar uma vela com multiplicador maior. Então olha aqui, eu vou encerrar agora nesse exato momento, 1,57 sabão pra mim, e a outra de 20 reais, eu vou tentar buscar a vela com multiplicador um pouco maior, pelo menos 6x nessa daqui eu quero buscar, beleza? Vamos lá, Vietor, 6x que eu quero nessa daqui pra gente ficar legal, vambora. Ah não, velho, tava muito no limite essa vela de 6x, não era pra eu ter feito isso, né, tropa? Não era pra eu ter feito, mas vambora. Não importa isso não, 13 e 20 reais, o importante é o quê, rapaziada? O importante é que a gente não tá utilizando o nosso saldo, a gente tá utilizando o saldo deles, beleza? Então vamos lá, eu vou botar 1,50 agora aqui, 20 reais pra gente tentar buscar a boa ali. Lembrando, jogue com responsabilidade e jamais coloque algo que você não possa perder, beleza, galera? Deixa o like nessa live que ajuda demais, deixa o seu comentário aqui também. Eu queria buscar uma vela pelo menos de 2x nessa, Vietor. Colabora com nós, meu garoto. Galera, vamos aumentar um pouco a mão aqui. 40 e 20 pra gente tentar buscar, minha tropa. 40 e 20 reais pra gente tentar buscar. 1.0, 1.80. Se essa vela passar de 2x vai ter bastante valor. O negócio era passar de 2x. Ela não passou, eu vou repetir essa entrada, galera. Eu vou repetir essa entrada, só que agora eu vou tá buscando uma vela. Até cuspir aqui. Vou tá buscando uma vela de 2x nesse exato momento, tá? Vamos ver se ele vai respeitar esse padrão. 1.0, que é bem menor do que 1.18. Ele chamou 1.80. Então, vamos ver se ele vai mandar uma velinha de 2x pra gente nessa agora. Já voltamos pro nosso saldo, hein? Mandou bem rasterinho. Vamos ver se ele vai engatar uma sequência de positiva. Vou fazer o seguinte, eu vou com 20 reais aqui. Tentar buscar um 3x. E vou com 20 pra tentar buscar uma vela maior. Vamos ver. Se passar de 2, eu acredito que chega a 3x. Galera, vamos torcer aí. Vamos, mano. Passa de 3. Passa de 3 pra gente. Ah, mano. 2,72 aí não. Custava nada chegar lá. Custava nada, rapaziada. Custava nada. Vamos botar um 2x aqui, galera. De novo. 2x ali. E 20 reais pra tentar buscar uma boa. Eu tô seguindo o padrão que ele tá me mostrando. Aqui ele pode dar uma trollada e mandar uma azul. Lembrando, a gente começou isso aqui com 1.600 e estamos com 1.500. Ou seja, 100 reais no negativo. Tá, galera? É por isso que é bom a gente sempre ressaltar pra você. Jamais coloque algo que você não possa perder. Vai fazendo devagarinho e tenta aumentar o seu capital. Sempre de forma responsável. Mais um red que a gente tomou, galera. Mais um red que a gente tomou. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico aqui. Eu vou botar 1,50 nessa. Eu acho que vai vir mais uma azul. Mas se passar de 2, eu vou tentar buscar uma vela maior, tá? É... Eu vou entrar nessa agora e vou entrar na próxima também. Olha, essa daqui eu já empatei. Não perco mais nada. Essa de 20 eu vou em busca de uma vela maior, galera. Pelo menos 60 reais aqui pra sair, cara. Vamos lá. 100 reais. Ah, não. Eu podia ter saído antes. Eu podia ter saído antes, galera. Vamos tentar buscar uma vela de 4x nessa agora. Padrão de crescente. 1,07 e 3,44. Se passar de 2x aqui, a gente pode buscar uma vela atrativa. Então, eu botei 4x pra gente sair na proteção. E a outra de 20 pra tentar buscar uma vela maior. Vamos torcer aí. Vamos chamar. Vamos lá, galera. Vamos lá. 2,91. Porra, aí tá fogo. Aí, aí tá demais, cara. Aí tá demais pra gente. Cara, eu vou fazer mais uma entrada pra buscar um multiplicador maior. Tô confiante que vai sair, galera. Vambora. Agora, se crachar numa azul agora, faz parte. Mas eu vou tentar buscar uma vela maior. Vambora. 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 Chama no 4x. Pegamos. Beleza, galera. Beleza. Beleza, mas dava pra pagar uma vela legal pra gente, mano. Dava pra pagar uma vela legal pra gente. Eu acho que ele tá segurando muito. Eu vou continuar nessa pegada, galera. 20 pra 2x agora pra gente empatar. E a outra eu vou pra alavancagem, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar. Lembrando, minha tropa. Responsabilidade, tá? Jamais coloque algo que você não possa perder. 1,48 nessa. Que loucura. 1,48. Cara, eu vou fazer pra tentar buscar esse padrão aqui, ó. 1,89. Se passar de 2, 1,18. 1,18. O que a gente pode buscar agora? 1,30. 1,3x nessa. Será que a gente pode buscar 1,3x nessa? Cara, eu tô confiante que vai sair, minha tropa. Eu tô confiante que vai sair uma vela alta a qualquer momento nisso aqui. Eu tô confiante que vai sair. 1,40 de novo. Ó. 1,05. 366. E 7,02. Eu tô confiante que vai sair, cara. Vou continuar nessa pegada, minha tropa. Lembrando, tá? Responsabilidade, família. Ó. 1,05. 3, 9. 3. 6, 7. 2. Vamos ver. Tô aqui com 40 pra tentar buscar o 3x. Que a gente já vai conseguir sair no positivo caso abate o 3x. E a outra de 20 pra gente tentar buscar uma vela maior. 2,63 não dá, velho. 2,63 não dá. Tem que entregar uma vela maior pra gente, minha rapaziada. Tem que entregar uma vela maior pra gente. Olha aqui. 65x, ó. Eu vou tentar nessas 3 rodadas aqui, galera, ó. Que tá com o multiplicador, ó. Crescendo, tá vendo, ó. Eu vou tentar buscar, galera. Eu vou tentar buscar, minha tropa. Ou nessa ou nessa aqui. Eu vou tentar buscar. Vambora. 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 Vou confiar, galera. Vou confiar. Se bater os top loss ali de Milão, não tem jeito. Eu não vou fazer mais entrada. Mas eu vou confiar. 1,10, 2,90 e 5,21. Se a gente sair no negativo, o vídeo vai pro ar assim mesmo. Tá? É sempre bom deixar claro isso pra vocês. Aqui a gente mostra a realidade do Aviator. Bateu o nosso 3x. A de 20 reais eu vou buscar uma quebra de padrão. 1,10, 2,90, 5,21. Ele tem que chamar uma vela maior, cara. Ele tá segurando, mas ele tem que chamar uma vela maior, galera. Ele tem que chamar essa vela maior. Vamos diminuir a mão agora aqui porque é uma entrada agressiva, galera. É uma entrada bem agressiva e ele pode dar uma trollada e chamar uma baixa. Mas se passar de 2, eu vou buscar uma proteção na primeira no 5x. E a outra eu vou tentar buscar a vela maior, tá? De preferência a vela rosa. Vamos lá. Eu quero 5x na primeira, Vieto. 2,99. Ele tá enrolando pra cacete, cara. Ele tá enrolando pra caramba, minha tropa. Cara, 7x. 1,37. Ele chamou 4,59. 2,99, que é maior do que 1,37. Chama a vela maior, velho. Ele tá segurando demais pra chamar, galera. Ele tá segurando demais pra chamar isso aqui. Eu tô confiante que vai sair essa rosa, mas não tá vindo, velho. Tá demorando. Lembrando que o nosso stop loss é mil, tá? Mais uma vela azul, tropa. Mais uma vela azul, tropa. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Cara, seguinte. Pelo amor de Deus. Agora a gente vai em busca da vela maior, galera. Não tem muito o que fazer. Já tá há muito tempo sem mandar a vela rosa. Eu tô confiando nessas últimas velas aqui, ó. Que tá com o multiplicador mais alto. Vamos tentar pegar a primeira proteção no 10x e a outra deixar subir um pouco mais. Vamos que eu confio, cara. Tem probabilidade. Já era pra ter saído essa vela rosa. Vamos em busca. Vamos em busca de bater a primeira no 10x. E a outra a gente vai tentar buscar uma vela maior. Vamos lá. Sem me trollar, Vieto. Buscamos, galera, o 10x. A outra eu vou deixar subir um pouco mais, né, tropa? Um pouco mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paca! Paca, rapaziada. Buscamos, pô. Tô falando. Tô falando, minha tropa. Buscamos, pô. Eu tô falando pra vocês. Vamos tentar pegar uma dobradinha agora aqui, minha tropa. Vamos, vamos. Vambora, rapaziada. É isso que eu tô falando. Minha tropa, lembrando, tá? Vocês viram que eu peguei uma sequência muito ruim, tá? Então é responsabilidade acima de tudo. Jamais coloque algo que você não possa perder. Faça devagar. Faça ali, ó. Deixa eu pegar aqui pra sair no 80 aqui, galera. Vamos lá, pra gente coletar. Ah, não acredito! A gente ia conseguir coletar isso bem pra caramba. Minha tropa, eu vou até encerrar esse vídeo, mano. Porque a gente ia sair num fumo colossal. Pelo menos a gente conseguiu voltar a nossa banquinha. Mas, cara, vocês viram que eu oscilei... Até buguei, velho. Até buguei. Tô ficando maluco já. Eu oscilei pra caramba aqui, galera. Vou continuar fazendo mais um pouquinho de entrada. Mas vocês viram que eu oscilei pra caramba. Então, velho, faz de forma responsável, tá? Faz devagarinho. Porque isso aqui é de ganhos e perdas. A gente nem sempre vai conseguir fazer a boa nisso aqui, não, cara. Tá? Eu tava confiante na Vila Rosa e tal. Mas olha quantas rodadas a gente passou. Sem ele entregar essa Vila Rosa. Vamos ver se a gente consegue buscar agora. Tô até nervoso, mano. Tô até nervoso. Mas faz parte, galera. Vambora. Ó, 5,85 e 7,95. Vamos ver se a gente consegue buscar agora um multiplicador maior. 2,07. Não conseguimos. Mas vamos continuar nessa pegada, galera. Vamos continuar nessa pegada pra ver se a gente... Pega o multiplicador maior aí de novo. Tá? Vamos lá, vamos lá. Deixa o like, galera. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal se não for inscrito. Valeu? E vambora. Ah, 1,50 podia ter batido, galera. Pelo amor de Deus. Cara, eu acho que vai vir muito uma Vila Azul agora. Mas eu vou buscar uma quebra de padrão, rapaziada. Eu vou tentar buscar uma quebra de padrão, minha tropa. Vambora. Aqui a probabilidade é vir azul, mano. Mas eu vou tentar buscar uma quebra de padrão. Se passar de dois aí. Falei. Probabilidade é azul. Não tem jeito. Cara, será que eu agressivo a mão... Eu vou com a mão cheia agora. Cara, eu vou com a mão cheia, galera. Eu vou com a mão... Eu vou com a mão mais cheia aqui, rapaziada. 50 para 1 e 50... Aí. Porra, veio Vila de 1,02, cara. Que isso, velho. Que que é isso aqui, rapaziada? Que que é isso aqui, minha tropa? 30 e 15. Vambora. 30 e 15. Vamos. 1 e 50 que eu preciso. 1 e 50. Bateu o nosso 1 e 50. A outra de 15 eu vou deixar subir um pouco mais pela roubada que ele me deu no anterior. Pelo menos galinho aqui. Pelo menos galo, rapaziada. Beleza. Galo eu saio, rapaziada. Pelo red que eu tive no anterior. Vamos continuar nessa pegada. Cara, sabe o que ficaria legal? Ele mantém uma sequência de positiva. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chamar. Vamos tentar subir essa nossa banca aqui, minha tropa. Vamos lá que hoje tá difícil aqui no Aviator pra gente, hein, minha tropa. Tá difícil pra gente aqui no Aviator. Mas vamos em busca. Vamos lá. 2 e 50. Bate esse 2 e 50. Aí, bateu. Ainda bem. É muito bom quando a gente consegue pegar, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vou sair aqui no 80, rapaziada. Só pra gente coletar um pouco mais, minha galera. Na próxima eu vou arriscar uma rosa. Se não sair nessa... Só não pode sair nessa, cara. Se sair nessa, vai bagunçar nossa entrada. Ó, vai sair. Saiu nessa, minha tropa. Saiu nessa, vela, rapaziada. Saiu nessa, vela, rapaziada. Cara, será que eu tento buscar uma vela de 3x nessa ou eu vou na segurança? Vou na segurança, mano. 33 e 47 pra buscar um 2x e 20 reais pra tentar buscar um multiplicador maior. Olha quantas velas altas aqui, galera. Vou continuar nessa pegada, mano. Eu vou continuar nessa pegada. Agora eu vou tentar buscar uma vela de 3x, velho. Ele roubou nessa daqui, ó. Vou tentar buscar uma vela de 3x. Eu tô confiante que vai sair mais uma vela alta aqui, rapaziada. Em qualquer momento. Em qualquer momento, eu acredito que vai sair uma vela maior aqui. Não sei qual vai ser o momento, mas eu acredito. Vou sair agora. Vai, vai, vai. Beleza, beleza. Beleza. Ai, velho. Podia ter buscado... Tropa, será que a gente consegue buscar essa vela maior agora? Vamos tentar, galera? Se a gente conseguir pegar só um 5x aqui, já vai estar de bom grado demais. Olha a quantidade de velas legais aqui, ó. Ah, velho. Ele tá trolando, rapaziada. Ele tá trolando demais. Eu vou botar um 3x aqui. Ele tá trolando muito, mano. Vamos lá. 23 para 3x e 10 para tentar buscar uma vela maior, galera. A gente ainda continua saindo no prejuízo, hein. Mais uma azul, velho. Mais uma azul aqui. 46 e 12 para tentar buscar 1.50. Não vou tentar buscar o 2x. Vou tentar buscar 1.50 agora aqui para a gente empatar. E a outra eu vou procurar somar. Vamos lá, Vitro. Não me decepciona, não. A linha tá legal, velho. A linha tá legal pra caramba pra gente buscar. Vambora, 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 vambora. Tá bom, tropa. Tá bom, tá bom. Voltamos pra 1.529. Cara, dependendo aqui, dá pra gente buscar uma vela legal. Na moral mesmo. Dá pra gente arriscar uma vela legal aqui, cara. Se passar de 2 aqui, chega até 3x. Na moral mesmo. Se passar de 2, chega até 3x, Vitro. Sem me zicar agora. Eu falei que vai chegar até 3x, vai chegar até 3x. Vambora. Vambora. Falei que vai chegar até 3x, vai chegar até 3x. Não trola não, velho. Não trola não. Galera, ó. Reduzido nessa daqui porque é entrada totalmente arriscada, tá? Então, aqui, ó. 10 pra 8x. Aqui eu tô buscando valor. Com valor menor, tá? Porque aqui a probabilidade é vir azul. Vamos lá. Vamos. Porque se a gente pegar esse 8x, a outra a gente vai buscar vela maior. Ai, 2,74, cara. 2,74. O que que pode vir isso daqui agora? O que que pode vir isso daqui agora, minha tropa? Vou arriscar. 20 pra 1,50 e 10 pra tentar buscar uma vela maior. Cara, pra ficar legal aqui, ele teria que mandar uma vela acima de 2,74. Ele mandou uma vela negativa, cara. Aqui ele pode engatar em uma sequência ruim. Sabia? Ele pode engatar em uma sequência ruim agora, mas eu vou fazer entrada. Eu vou fazer entrada e vou torcer pra ele voltar a mandar velas positivas. Vamos lá. Bateu. Beleza. 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 Pelo menos bateu aquela ali, velho. Pelo menos. Tá. Vamos tentar buscar um 2x agora. Vamos confiar nesse 2x. Vamos lá. Se passar aqui de 2, vai ser muito bom pra gente fazer a próxima entrada mais agressivo. 1,54. Aí não foi legal. Aí não foi legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou com 49,64 pra buscar um 2x nessa. E 20 reais pra buscar uma vela. É. Eu acho que vai ficar entre 2x essa vela. Mas vamos tentar buscar. Se a gente conseguir pegar a primeira, já vai tá bom demais. Vamos lá. 49 pra 2x. Bateu 49 pra 2x. A outra eu vou deixar subir um pouco mais. Ó. Vamos lá. Só pra gente coletar, galera. 1,556. Beleza. Vambora. 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 Eu quero mais uma vela positiva. Eu quero mais uma vela positiva aqui. Deixa eu botar 1,50 pra vir em rosa, né? Olha só. Cara, eu não tava contando com essa vela rosa agora. Eu vou tentar buscar um 2x na próxima. Ou um 2,50. Não. Eu vou no 2x e 20 reais pra tentar buscar uma vela de 5x. Ou eu tento buscar um espelho de vela rosa. Dá pra buscar esse espelho, hein? Dá pra buscar esse espelho, hein? Cara, não me leva mal, mas dá pra gente tentar buscar esse espelho aqui. 1,16, 1,54. Se passar de 2 aqui, a gente vai buscar. Vambora. Passa de 2 pra gente buscar esse espelho. Ah, 1,60. Aí não dá, velho. Aí não dá. Aí não dá. A gente vai ter que buscar quebra de padrão aqui. Cara, isso tá acontecendo com muita frequência, 9,8. Quebra de padrão. Aqui, ó. É pra ele mandar 3 negativas. Aí ele vai, quebra o padrão pra uma vela positiva e chama velas maiores. Tá acontecendo isso com muita frequência, ó. Passou de 2. A gente vai em busca da vela de 10. Tá acontecendo isso com muita frequência, 9,8. Galera. Com muita frequência. 3,99, ó. Que que é isso? Vamos lá. 18,24. Vou tentar buscar uma vela de 3x e 10 reais pra buscar uma vela de 10x. Vambora. Aqui a probabilidade é vir azul. Mas se passar de 2, vai chegar até 3. E se passar de 3, vai chegar até 10. Vocês confiam? Aí deu ruim, rapaziada. Vocês não confiaram, rapaziada. Deixa eu botar 30 pra 3x. 3,50. Vai. Eu acredito que saia aqui. Vambora. Que a gente vai pegar nessa daqui. Agora o aviator vai ficar de cara. Não acredito, rapaziada. Não acredito, rapaziada. Meu Deus. Vamos repetir essa entrada e manteram na mesma linha, galera. Pra gente buscar. Vamos manter na mesma linha, na mesma pegada, galera. Eu vou fazer mais essa entrada e mais a outra. Se não bater, eu vou encerrar o vídeo. Bateu, eu encerro o vídeo igual. Beleza? Vamos lá. Essa é a entrada e a próxima. Vamos lá, galera. Torce pra mim, galera. 3,50. Bateu. Vamos. Vamos. Vamos chamar agora o 10x, galera. Vamos chamar o 10, galera. Vamos. Vamos chamar esse 10, galera. Vamos. Vamos chamar esse 10, galera. Vamos. Isso. Rapaziada, ó. Seguinte. Agora, pra encerrar. Pra encerrar. Porque hoje foi loucura. Hoje aqui foi loucura. Eu vou tentar, mano. Com o valorzinho simbólico. Porque hoje foi doideira. Na moral. Quase deu ruim demais. Eu vou com o valor simbólico aqui. Buscar uma vela. De 100x, galera. 15 reais pra buscar o 5x. E 10 reais pra tentar buscar uma vela. De 100x. Vamos lá. Tem vela rosa resetando no final. Eu queria buscar o espelho. Não bateu. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Já tá bom demais. Valeu. É. A gente quase deu ruim ali. Por isso que eu falo. Joga com responsabilidade. Jamais coloque algo que você não possa perder. Obrigado. Deixa o like. Se inscreve no nosso canal se não for inscrito. E deixe seu comentário aqui. Fui.